A Câmara de Vereadores de Carpina impulsou na manhã de hoje os suplentes de vereador Joel Lanches do PTC e Marconi Fogo do PSDB. A cerimônia solene foi presidida pelo vereador Dede Lanches e aconteceu no plenário da Casa Dr. Murilo Silva. Joel assumiu a cadeira após o vereador Gemotos do PTC assumir a subprefeitura do Bairro Novo e Jardim Neópolis. Já Marconi chega para ocupar a vaga de outro suplente de vereador, irmão Roberto do PSDB, que passou a comandar a Secretaria de Comércio e Indústrias e antes era ocupada por Marconi. Os dois foram convocados após o também vereador Guilherme de Hodges do PSDB assumir a Secretaria do Meio Ambiente. Joel Lanches, que tentou se eleger por três vezes, fala da felicidade de assumir o mandato de vereador na Casa Dr. Murilo Silva. Eu analiso, Rafael, que isso é um momento de construção, de muito trabalho, a gente vem já há muito tempo nessa luta e o prefeito nos convidou para que a gente pudesse assumir essa cadeira. Estamos muito honrados com isso e a nossa intenção é poder trabalhar da melhor maneira possível, contribuir para o bem da nossa cidade. Sim, com certeza. Eu acredito que sim. São três eleições que a gente vê nessa batalha, correndo atrás, mas nunca paramos de trabalhar. Quando eu perdi as eleições, muitas pessoas disseram a mim, Joel, isso aí não tem futuro, não vai dar certo, mas eu acredito muito que a gente, quando faz uma coisa, a gente precisa confiar naquilo que a gente faz, precisa acreditar. Então, primeiramente, eu agradeço a Deus, a coragem, a sabedoria, peço muito a Deus humildade para que eu possa desempenhar um bom trabalho nesta casa e, se Deus assim nos permitir, 2024, vamos para a luta de novo. A cerimônia foi comandada pelo vereador Dedé Lanches, um dos primeiros atos após ele assumir a presidência para o bienio 2023 e 2024, no último domingo. Você sabe que, qualquer outras palavras, antes eu tenho que agradecer a Deus por tudo e, hoje, domingo eu fui passado, dia 1º, a vereadora, a presidente dessa casa, através do nosso colega ex-vereador Guilherme, presidente Guilherme, perdão. E, hoje, com a sabedoria, com a fé que eu tenho em Deus, Deus está me dando sabedoria para dar continuidade a administrar essa casa. E, hoje, foi uma sessão solene de posse de três vereadores. Primeiro foi o Edja, que já era vereador dessa casa. Segundo foi Joel, o vereador Joel do Lanche. Terceiro foi Marcon de Fogo. Então, dei posse aos três. Foi uma sessão muito tranquila, casa cheia, graças a Deus. E quero parabenizar, quero parabenizar a todos e desejei boa sorte e estou aqui para, ao que der e vier, não só com os três vereadores, mas também com todos os nobres colegas vereadores para a gente dar continuidade ao trabalho dessa casa. Já a Marconi Fogo fala do retorno ao Parlamento Municipal. Prazer, né? Grato a Deus pela oportunidade. A gente não vinha longe do povo. A gente vinha fazendo um trabalho no bairro novo, como subprefeito. E, há três meses, estávamos na Secretaria de Indústria e Comércio. Mas quis o prefeito, assim, com essas mudanças que ele faz anualmente, que a gente voltasse a essa casa Mourinho Silva. Então, a gente está aqui para trabalhar pela população carpinense, na saúde, como a gente vinha trabalhando, sempre ouvindo a população nos bairros e trazendo os problemas para o município de Carpina, para os secretários, para, assim, serem tomadas as atitudes, para a gente vir a fazer um grande trabalho, ajudando, assim, a população carpinense. Durante sua passagem pelo Parlamento, você foi líder do governo. Pode repetir esse posto para essa legislatura? Aí depende do prefeito Botafogo, né? Que nós vamos defender a gestão, isso sim. Nós vamos aqui defender a gestão, porque a gestão vem caminhando, vem, vem com a boa aprovação, com excelente aprovação. Então, a gente vem aqui para trabalhar unido com a gestão, dialogando com os vereadores de oposição dentro do respeito, no diálogo, na conversa, mas ouvindo sempre a população. Se o prefeito quiser que, assim, venhamos a ser líder do governo, aí quem vai decidir é o prefeito. Mas estamos aqui, sim, para trabalhar para Carpina.